É com prazer que participo da inauguração desse porto aqui em Cuba que teve 1 bilhão e 600 mil reais de investimentos do Brasil. A oposição e a mídia golpista me criticam por isso, mas esse dinheiro é uma merreca. Só com estádio pra Copa o Brasil tá gastando 5 vezes isso. E mais, não vamos tomar calote de vocês como eles insistem em dizer por lá. Vocês já estão pagando. Mandaram 5.400 médicos, educadinhos, limpinhos, bem formados e ainda vão mandar mais 2 mil. Cada médico cubano custa ao Brasil 10 mil reais por mês. Já um médico brasileiro não trabalha 20 horas por menos de 7 mil. Com encargos trabalhistas dá quase o dobro. Isso quer dizer que se nós tivermos por baixo uma economia mensal de 4 mil reais por médico, com 7.400 médicos cubanos, em 5 anos o porto tá pago. Que venham novos acordos. O Brasil logo vai precisar de engenheiros. E com esse monte de brasileiros que estamos trazendo pra classe média, já tá faltando empregada doméstica. Podem mandar umas 200 mil pra gente. Se forem médicas, melhor ainda. Vai ser o maior programa de médico da família da história do Brasil. E quantas vidas serão salvas? Gente que não precisará se afogar, fugindo pra Miami em alto mar, em câmara de ar de caminhão. Obrigada, Raul. Hã?